E aí E aí E aí E aí Nossa que rica ela tá indo viajar cara E aí eu Paris Egito Rússia E aí E aí E aí E aí E aí Olha uma menina Gêmea que o mundo nome E aí Olha uma moça de anime E aí Eu posso não sentar Uh, uh, uh Olha que pra terminar a stream eu vou ter que levantar Olha a minha esposa Uh, é Micola Não, é Micola de verde Só usando roupinha de dente É o que eu falei Quando vocês ficaram falando Ah, eu tô quebando na cabeça Olha, é o Mika O Genshin Eu achei engraçado no dia Da stream do Genshin É que eu coloquei o Mika do lado do LAN, e aí teve gente comentando. É o Mika, mano. Você conhece aquele jogo Genshin Impact? É, é. É maneiro, não é não? Farozan é de ali, é desse jogo. Olha lá, olha lá. É a origem dela. Yeeeey! Cadê a Luka no Genshin, hein? Uou! Uou, vamos jogar jogo da Miko, cara! Uou! Eu falo jogo da Miko porque eu não sei o nome desse jogo. É, Project... Ih, ó, tem Nintendo... Atom de Miko Project Devil Megamin. Ali, ó. Isso aí! Também é pra testar a gente um pouco, jogar coisas no Switch. Cara, pela primeira vez, primeira vez no canal, estamos sentados nós três juntinhos no sofá da casinha. Vamos testar umas coisas diferentes aqui. É, ó lá, Nintendo e Shopping, vai ter coisa pra comprar na Nintendo. É, tem trocentes DLC pra comprar, mas eu não vou comprar. Porque no jogo base eu tenho bastante coisa. Ah, não. Quem vai jogar não vai ser eu, porque eu já joguei esse jogo um pouquinho. Dioguinho! Você se vê aí. Dioguinho! Dioguinho! Um por vez, um por vez. Começa a vocês. É, pode ser um por vez. É, eu acho que... Lá em cima... Tem a dificuldade ali. Ó, tem a dificuldade. Tá no hard, pra mexer de dificuldade... É, né? Cara, eu sou uma pessoa que deixa no mais... Por favor, né? No mais baixo, porque eu sou horrível em videogame. Piano Forte Scandal. Dá pra ter um monte de filtro aí. Filtro por... Filtro por... Por dificuldade. O... E esse aqui é o... A continuação... Não a continuação, né? É o que vem antes do KK310. Não tem... É que não tem coisa de continuação, assim. Esse jogo... Ele não tem a parte de cuidar da galerinha. Ele é só as músicas. Mas ele tem muita música. Bem mais do que o outro. Não escolhe Pop Pop, porque eu vou escolher Pop Pop. Não escolhe essa música, porque é... Oh, meu Deus, gente! Não, não sei. Não sei. Não quero só não sei. Eu vou escolher o Mami Pop Pop. Kini no Taiyong. Taiyong. Eu vou ser... Eu tenho um de animais, né? Ai, o que que é isso aqui? Sonho? É... Não, tudo bem. Eu ia falar... Agora você vai perder, infelizmente. Eu ia falar pra você... Infelizmente... Jocar as roupinhas da galera, mas... Infelizmente... Infelizmente você apertou o botão de vender sua família pro mercado negro. Vai ser fácil, viu? Vocês sabiam que eu nunca joguei o jogo da Vocaloid. Nunca. É ótimo que vai ser fácil, porque eu não lembro o... Eu sempre me concentro com o... Põe a posição da vitra no... Tá bom. No Easy você não vai se preocupar, porque só é uma ali. Nossa! É... É isso, velho? É... 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 Mano, sabe o que que eu fico pistola? Seu cérebro está só na função de... Apertar... Ah... E a outra? É ali? Tá feco? É do... É do flip que o cara fez, justamente. É exatamente o que eu fico. Só tô vendo os bad... bad. Ah, mas é difícil esse. B... Ixi... Enganou, enganou. É... Fake news, fake news. Enganou. Não, não pode. Não pode fake news. É difícil, tá? Você vai vendo a sua hora. Só por isso eu vou fazendo hard. Já enganou. Hard, né? Não é difícil. No máximo eu vou fazendo normal. Isso é o expert. Ops. Expert plus, ultra abalação. É o expert... Ultra expert. É que... Nossa, tem umas horas que eu não sei pra qual A tá indo. Aí eu fico... Meu Deus. É a menor ordem que eles aparecem. Meio que tipo... Esse jogo tem duas meninas. Uma é... O que você colocou? Não entendi. Não é só A. Mentira. Mentira. Tem B. Ah lá. Viu? Mentiroso. E... É... Tem duas linhas que eu tava comentando. Uma é a linha dos jogos de 3DS, que é o Mirage. E a outra é do Outro Project Diverse. Esse... Esse... É... Segue mais a linha do Outro Project Diverse. E qual é a diferença entre eles? O estilo, assim, do jogo aqui. Do... Do... Do Mirage, ele é mais... Fácil. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora vai no Expert. Às vezes aparecem alguns botões que você pode segurar pra ganhar pontos destes. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Seu fraco, eu vou mostrar o que que é jogo de verdade. É porque tá no... No... No te criar. Só por isso eu vou fazer o... Normal. Tá bem, isso? Cadê o poppó? Cadê o poppó? É... Vai e mexe em todos, muda pra aula em cima. O que é isso? Eu não sei. Poppó, 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 poppó. Microfone, eu vou fazer isso aqui. Aqui! Espera aí. Aperta... Aqui. Essa coisa mesmo. Aqui. Quarta. 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 Vai, minha... Dilo. Pagata a gente, Dilo. Não, não, não. Daniel, agora que você me colocou aqui, não vou deixar. Quarta. Já não vou deixar. Provavelmente não compre, hein? E spoileirosぇ mostrantes Vou achar que tem pra não que благодарas aí Você pode dar pra jogar qualquer roupa Ele trocau tudo na cleanedra Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Gente, tá ficando, tá ficando, hein. Tá acabando. Pode sair, ó. Falei errado, né, esse aqui. Foi nóis, Daniel. Acessórios. Acessórios. Olha, o dinheiro tá ali em cima. Isso não parou, meu Deus. Não coloque, 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 não clique, não clique, não clique, clica nela. Ah não, ele fica cutucando na minha cabeça. É o Miku Pernas. Miku Pernas. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. É, eu amo o que ficou, companheira. Miku Pernas. Eu não sei se vai, eu acho que não vai ficar com a massa, não vi lá a massa. Vamos lá. Ahhhh. Vamos, vamos. Olha lá, o outro falando de mim, tá falando de mim. Cara, eu sou muito bom, cara. Ai, caramba, eu não vi os outros. Mano, é maior ruim ficar vendo com os movimentos dela, olha lá. Nossa, tem que ter três olhos, né? Eu tenho três olhos, só que o outro não falando de mim. Não, mano. É meio amaldiçoado isso, entendeu? Esse aqui é espanhol. Parece, mano, parece os bonecos da turma da música, né? Olha lá, eu não vi a parte da música. Cara, eu sou muito bom, cara. A próxima nessa é o modo Hard Mega Hard. Eu não consigo... Ai, Daniel, você tem que se superar. Nem abriu, né? Se abrir o Mega Heart tem que ser do Super Heart e pra mim o Super Heart nem ser do Heart. Não, do Heart eu penso no meu. Isso é o segundo do que eu, né? Nossa, eu busco muito com as imagens e as letras. E essa imagem... Essa música, ela é bem profunda, ela fala... O universo deve ser destruído. Sobre o suco de vegetal, hein? Como você deve tomar suco de vegetal aí embaixo, né? Você deve amar esse químico. Dois dólares. Uau! Tá ficando vinte penais. 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 Tão uma concentração extrema aqui. Tá ficando vinte penais. Tá ficando vinte penais. Tá ficando vinte penais. Hã? O que que era aquilo? Tão pra segurar pra dar mais tempo. Não, não, não precisa. Olha pra dar. E agora eu tenho um tryhard Ih, dois botão mais um Ah, meu! E as quatro do menos botei que um Sorte clear Ah, eu fui pior que você jogu Nooo, agora o Daniel está achando que... Não, estou falando assim, ó Somos um bicho Eeeeeee, somos ruins Somos ruins Eu não lembro Você é no hard Eu não estou no hard Não, você é no hard sim, Daniel Qual a sua favorita aí? Vai na sua favorita Não, não vou na sua favorita Eu gosto Bop, 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 bop Eu tenho a sua favorita Tô daluga Não Ah Não Isso É É Um Certo A gente vai ficar zoando, não tem essa com a gente Não, não, é outro tipo de zoação Hum, então vamos naquela lá É dos gêmolos esse Emote controler É o que a gente tá seguro a Se inscreva no canal. Ah, é um Pro Contra... Ah, Dreamcast. É um Dreamcast. Agora é ferrado nesse. Só de ter alavanca eu tava ferrado. É um clínico que eu tava curando. Ah, é um clínico que eu tava curando. É um clínico que eu tava curando. Eu tô curando. Eu sou muito fricoso. E aí, eu vou conseguir isso. Que você vai fazer, né? É um clínico que eu tô curando. O cara tava... Mano, achava que era o controle de Wii, o cara tava com o controle da TV mesmo, normal. Bipíssimo! Bipíssimo! Joguinho! A história, a história do Joginho. Eu chutei o microfone, mas foi sem querer E aí E aí E aí E aí E aí Faz com obrigação Y, Y e aí e aí e aí e aí e aí e aí mano eu sei impossível fazer um impossível não né porque tem os viciadão aí que consegue joguinho nunca o guidi tá sem vidice das pessoas ó o daniel ganhou o prêmio de hoje eu vou dar um beijinho aí a gente ganha o dinheiro no final e aí vai a a a a a a a Ele e o ano, ele e o ano Olha, 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 vai deslocar aqui Aí tem toda a onda E você tá na música normal agora Exato, que legal Não, eu vou tentar muito O desaparecimento da Hatsune Miku Essa música eu acho que foi uma das primeiras músicas da música Mas eu acho Achei meio difícil, mano, pra ser tipo normal Ou é fácil mais o jogo Oh, 82% Oh Eu acho que eu devo ter perto de alguma coisa Oh Não, e ainda tem aqui Porque tem ali a dificuldade A dificuldade Nossa, tem um com 6 cantoras mesmo Tem A dos personagens O que é esse 6 cantoras? Ah, você tá vendo aqui? O lado da flechinha, embaixo do título ali Decorator Ah, tá É dos 6 personagens? Ah, essa por exemplo tem 6 mitos Ah, tá Mas a outra tem Vou tentar achar aquelas de 12 Ah, e tem Mesmo sendo normal Cada uma tem uma dificuldade Dentre elas É uma 3 e meio 3 e meio? 3 e meio? É Assim não dá, cara Impossível Tem 3 aí Vai, vamos Oh Handle in handle Eu vou nessa aqui Tá bom Então deixa E... eita Eita, calma Eita, calma Gostei Calma, calma Calma, coração Calma Vai de catarada assim com a minha tia Que? Oh, Adrenal Você quer ser meu primo? É Quer dizer Meu sobrinho? Ah, quer dizer Depende Eu posso... Chama de primo também Se eu quiser que ela seja minha mãe Minha momi Tá investida de Pokémon Cadê ela vestida com a capacete que a gente deu pra ela? É formulo Ah, meu Meu Deus, que isso Tem só a segura Olha os japoneses Os japoneses frenéticos ali embaixo Os japoneses doidão Olha, pega eu Pega eu Daniel, você é japonês? Casa comigo Casa comigo Casa comigo Mico Mano Eu fico muito ligado Tipo no videozinho que tá rolando E eu... é muito... sei lá Eu não consigo... Casa comigo Já gostou Onde fala casa comigo, japonês? Que constrói Que constrói Meu Deus, ai Eu vou comprar um projeto de jogo pra ficar... Eu vou comprar um projeto de jogo pra ficar com o Flávio Eu vou comprar um projeto de jogo pra ficar com o Flávio Eu vou comprar um projeto de jogo pra ficar com o Flávio É... bão de tudo Quanto será que tá esse jogo, hein? Só sei do Strap Perfection King Quando eu comprei, tava do Flávio Então era mais barato que o Flávio não era Mas ele tem bastante adição Por que tem bastante adição? Mais um monte Vamos ver Ahhhh Y Tem outros sucessos Ai, Dioguinho Precisa de muito mais strength Dezenove por cento Ó, Dioguinho Assim não dá, né, meu? Se a gente tira... Se a gente trocar o... A posição do 1 pro 9 Fica muito simples É melhor cê fazer no easy mesmo Tava vendo o tempo? Só Vou misturar no easy Olha, vou fazer no easy Vai mais um cada um aí, então Vou fazer no easy Caguei Não me julguem Vou fazer no easy Dificuldade 1 Dificuldade 1 Só pra fazer bom e melhor Só pra falar que é só melhor que o Dioguinho Eu queria... Eu queria ver algum que eu goste muito Tô ficando com essa música Eu sabia Essa música Black Rocket Shooter Ela ficou tão famosa que fizeram um mangá barra anime dela E aí a música Black Rocket Shooter virou a abertura do anime Black Rocket Shooter Nada mais justo, né? E a protagonista aparece mesmo Só que ela tem que dar o tempo E aí Eu vou fazer essa aqui Que é da du... Das du... Das du... Só que eu quero... Eu quero... Eu quero... Cadê... Cadê... Eu quero mudar... Apertar... Apertar... Não... Não... O que fazia pra mudar a roupa? Apertar... Ui... Oi mãe... Oi... Oaxe... Ela é uma mais velha, não? Quantos a gente já tem? 28 Mentira... Não tem ainda Ahn, o povo, só Tem... Na verdade... Tem tipo... A galera sempre fala... Nossa, ganhou mal dinheiro já. Por exemplo, a... A base tem umidade pra algumas personagens. Mas, se a galera quiser fazer música que elas são mais velhas Música que elas são mais novas É livre, assim. O povo é meio... Não é muito, assim, dos fandom. É meio chato. Caramba, quanta coisa. É um papelinho. Ponto. 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 Não, você tem que comprar tudo, tem que testar tudo. Ah, eu nem joguei. Acabei com o dinheiro do dinheiro. Tá vendo a prova escolher dela. Ah. É isso. Vai acabar com o dinheiro do dinheiro. Ah, é o mesmo. Eu não lembro. O dela, então, eu vou botar o dela. As roupas são iguais. Ah, se quiser as roupas são pra mim. Ah! Duas Mico agora. Agora dá pra começar direito. Oi, oi, tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Oi, quer ser minha mãe? Tá pra mim. Tá pra mim. Menino. Tudo bem. Você tem alguma coisa contra o joguinho? Vai ser cancelado. Ele ia pintar a unha. Eu pensei uma vez em fazer o cosplay dele. Você teria que pintar a unha. Provavelmente teria, mano. É. Cosplay. 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 Próxima Anime Friends aí. Para admitir que todo Anime Friends você fala. Agora eu vou me fazer cosplay disso aí. Cadê o cosplay do Nez? Até hoje. O Nez é mais difícil de achar do que do Kai. Nunca acho essa caminheta estranha. melATHER. Mentalidade estranha só. É. Quanto mas não é que eu acho que tiveram o seu jeito. Amém? Essa coisa é grande. Amém. Eu sei queuan que será o tempo todo positivo? Euisteria eles ou거라. Euer você ode das новых ensaiasdas. Euer você ter ficастьu de hipóssar de futuro. É uma coisa que meio que você é obrigado a fazer uma dificuldade mais alta Você pode apertar no direcional para a direita, ele equivale ao A Então você pode ficar alternando, mas eu não tenho mão para ele O jogo de ritmo é assim, é treino, você treina, você melhora Tanto faz você fazer uma música, você decora o botão da música O vídeo é mó emocionante, mas você é com esses dois cabeção aí, ridículo É mó abertura de anime, esses dramas Acho que essa música é só sobre duas revives Aí uma das revives foda E aí Casa comigo E aí E aí E aí Olha só! Chupa Joatimus! Opa 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 Não Que segue o legado Cabeça de boneco de neve Não É que o sol amanheceu A gente é ruim A gente é ruim Meu Deus do céu Eu Não nasci para jogos de ritmo Qual é que você mais gosta, Daniel? A favorita pra acabar Ah, eu tenho música aqui no Xtreme Vai, Xtreme, vai Desce Eu não venci nenhuma música no Xtreme No Hard eu venci algumas Ok Vai na favorita Não Número 1 Vai lá que você mais gosta Dori Desperse que tava escuro Número 1 No normal será que vai ser um perfeito Perfeito não é ele Que legal Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Oi, Oi É da Luca É o mínimo É o mínimo Ele vai fazer o máximo que ele puder Eu devia ter botado o capacete Eu vou chorar meu peito todo dia Ah, eu vou gostar de chamar Eu tô cantando pra você, meu Eu tô fazendo a música oficial pra você 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 Agora, agora, agora Agora com a minha esposa não dá pra brincar A coisa ficou séria Ele arrigou suas mãos Tirou o zíper da calça Agora é hora Agora é hora Agora é hora Do meu querido Daniel Isso É o Lula torcendo pelo Daniel É, é, é Agora é hora De torcer pelo Daniel Porque ele tá jogando o jogo da Luca E aí Ele tá já apertando o A e B E aí ele tá Canto Juntando junto com a música E cantando tudo japonês Será que eu imito Lula novamente? Será que eu imito Lula novamente? Será que eu imito Lula pra você? Não, preciso não Posso imitar? Não preciso Eu posso fazer a abertura do X-Men Evolution pra você Ah, você ainda não fez X-Men Evolution Ele é meio que Ele usa menos Ele usa menos E então ele... Noturno Marisa Silva Marisa Silva Silva Chiririca Noturno Tuna-na-na-na-na-na-na-na Bolsonaro PT 65 PT Evolutions Eu tenho a calora aqui Você falou PT Evolutions Um dos nomes Bolsonaro Tem que Tem que tem que manejar os grandes nomes da nossa essa política. Tiririca, ó. Ah, mas é o melhorzinho esse jogo, eu acho que é uma hora. Meu melhor foi 85%. Nossa, eu joguei. 85% e meio, cara. Aliás, 100% não é 100%, eu vou fazer mais de 100%. Se você quiser o botão de segurar lá nas horas que você pede pra segurar. Se você segurar por mais tempo do que eles... Calma, o cálculo não dá pra fazer mais de tempo. Pop, 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 pop. É, se não querer mais, vamos lá nesse tempo. Que isso, né? É isso, a gente quis testar, mas... Tem outros modos? Deixa eu ver. Tem customização. Você pode desenhar... Opa! 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 Opa Eu posso fazer no... Pera aí Pera aí Pera aí É o osso pra desenhar no controle aqui, pera aí Acho que tem que ser menos grosso Porque tava muito fino, eu achei O negócio mais grosso Me deixa eu ficar com os negócios mais grosso, por favor Nossa Boa tarde Deixa eu apagar aqui Acabou a stream, gente, é isso Não, não Cansamos Não, não, não tem Se eu não desenhar, não acaba Meu Deus Deixa eu desenhar assim A cara aqui Isso Bom, se você fosse um cirurgião A pessoa tava... A pessoa... A cirurgião não usa um controle de switch também Tava muito O Nabo, cara Usa a criatividade, faz favor Parece um coração Parece um coração Será que parece É, a música tá tocando Chama Blackmon Tá doido Frega que gordo Tem isso Ah, mano O Daniel mostrou a parte mais legal do bagulho só agora O Daniel mostrou só agora Ele tem a capacidade Cara Cara Tem mais Capitão Nabo do que isso Tem mais Capitão Nabo do que isso Tem mais Capitão Nabo do que isso Eu vou botar o... Parece o nome do Capitão Nabo Não lembra a cor que tá escrito Capitão Nabo Capitão Nabo Pra... Óbvio que eu vou salvar Óbvio Não, eu esqueço de pinta aqui, ó Pinta, ué Pinta, ué Mano, Daniel, como é que você nunca apresentou isso pra uma vez que pode fazer a look A roupa do Capitonato Eu quero que ela use Vai... Ela, tipo Tipo, ela pra Dançar uma música Cantar uma música Com a roupa do Capitão Nabo Ah, e essa tem as personagens extras Muito bem São... Amigos Como assim, amigos? Cadê esses? Tá no final Mas eu acho que você não... Aí, ó Tem as camisetas Como assim, amigos extras? Galera que não é vocaloide, mas foi convidado Óbvio Um monte de cabezeta madura, né? Ah, não! Ah, não! Daniel ficou top! Ficou top! Como que não dá pra, tipo, ver ela assim, tipo limpa assim? A imagem limpa Nossa, o Daniel Ó, Daniel Coloca um shorts nela Coloca alguma coisa que combina com a... Ela tá fazendo Não, né? Não precisa fazer um shorts Mas ver um shorts que combina Alguma coisa que combina, né? Porque... Não, não... Tá nada a ver Não tem como... Não, mas tem que trocar a parte de baixo, né? Vou ver alguém fazendo que combina com o Capitão Não, coloca lá a coroa Ela é a Rainha Nabo Não, coloca lá a coroa Ela é a Rainha Nabo Isso aí é... Tem corte de baixo aí Caguei, vou gastar todo dia Não quero ver de novo Não dá pra ver de novo Então... A gente teria que ter feito a calça? É que não dá pra ver por causa do cabelo Então não A gente teria que ter feito a calça? Tá bom Não tem como Não tem como Não tem como Nossa, mano Morra a minha Muito bom Assim tá bom Muito bem O dinheiro é que vocês me pegaram Não tem como Tá bom Assim, assim mesmo Que merdõe essa máscara, meu Deus Ah, não! Não tem... Não, não tem a gente. Tem a gente por que a gente ainda da conta. Tem a gente por que a gente ainda da conta. As máscaras. Porra. Porra, tem um monte de coisa legal aqui. Vou atracionar a... Ele como uma atracionadora. O que é esse chest? Vai ficar no... Não sei o que é. Um babado. Um babador de criança. Não, não coloca no entonã. Ah, não. Não coloca no entonã. Não, não coloca no entonã. Já era, a gente tem 10 centavos. Cara, a Daniel. Ficou muito top, mano. Tem como eu ver, tipo... Ela... Sem as coisas... Interfáticos. Ficou? Ficou. Meu, Daniel. A gente fez um favor pra você. Você quer desenhar uma cabeceta de joguinho? Não. Eu quero apanhar, não. Ser péssimo. É isso então, né? É isso. É isso. É isso então. Ele tem bem menos coisas do que o Magirão e não tem as coisas de falar. Nossa, quem que criou essa? Quem será que fez essa pra vestir da Luca? Eu vou acabar com... Acabar o episódio com a Luca vestindo a nossa camiseta. É. Porque olha a colaboração que a gente fez, cara. A gente chegou nesse nível, olha. O certo é tirar esse bigode dela e o Daniel colocar como negócio do canal a Luca com a camiseta. Mas não dá porque tem um vocal 1 na frente. Não, deve dar pra tirar esse vocal. Que aí? Se conseguir tirar é perfeito. Não, não. Dami! Você pode... É por música, mas tem alguns que você pode ser pra todos os meus. Eu acho que vai ser todos os meus. Não, não dá. Mostra aí os outros personagens que tem. Nossa, aquela parece ser a personagem. Quem é convidado? A Ilha. O chapéuzinho de rosto. Me lembrou a Ilha. Essa é o do personagem? É mesmo, só que o cabelo tiver. Com o do personagem. Vamos lá. Din, Twintail. Din, Twintail. Fica bonito. Nossa, esse servidor, né? Eu comprei todos os meus. Eu não comprei aqui. Oh meu, oh. Ah, Daniel. O, Jaguinho, vamos ensinar o Daniel. Vamos ensinar. É as primeiras, né. Ah, essas são fã-loides da Raku E são do Tapu-Po Tá muito bem aqui Ela era entre as fã-loides que o povo falava quando a música da Meiko ficava meio depressiva Assim, era ela que ficava meio rindo de verdade A Neiru é alguém que não existe e não tem uma voz aqui, mas ela pode ser na história do Tamizu Ela é biglope A Sakine Meiko é só uma versão mais nova da Neiru E a Atleto vai lá É assim que eu falei, atleta Ela é um negócio chamado Tao Que é tipo uma Vocaloide gratuita Vocaloide é um salter pago Que eu uso pra fazer muito Ela é uma versão que tem gratuita E ela tem todo um negócio que ela foi feito Ela nasceu como uma piada de 1º de Abril Porque o aniversário dela é 1º de Abril E aí tipo, ano passado anunciaram uma versão oficial dela E toda a galera lá E aí tipo, todo mundo adolou e... Seu certo Não, o negócio legal... Aí ela tem uma musiquinha Ah, eu quero ser uma Vocaloide E aí agora ela tecnicamente é O negócio legal desse jogo é que eles botam... Todas as coisas que os fãs que criaram assim É, todas as camisetas são... Não, é um negócio legal isso Quero pro punk Show Eu acho que daria pra fazer Olha lá... Nossa camiseta É, dá pra deixar... Deve deixar no music video E ela dançando com a nossa camiseta Cara, que... Você não tem ideia de quanto eu paguei pra Luca Pra fazer essa colaboração Vamos encerrar assim... Hoje O tanto de corpo que eu vendi... Quer dizer... Vendo ela... Fazer o show com a nossa camisa O tanto que o Dioguinho Teve que vender o corpo Pra... Pra gente conseguir pagar essa colaboração Vai lá na parede Olá, 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 olá Olá, meu Capitão Nabu, cara É isso, gente Que colaboração interessante É uma collab que a gente fez Ela andou super... Na verdade Na verdade Na verdade, gente A Luca Ela é fã do canal Ela viu E ela quis fazer essa collab Por isso que a gente pegou esse jogo Pra jogar uma vez Ela manteve em segredo Pra fazer essa collab A gente falou Cara, Luca, tudo bem Pode... Pode... Eu sei que sua popularidade Vai subir muito por causa disso Pode usar nossa camiseta A gente deixa, velho Mano, só tinha que tirar esse bigode Não deixa Não deixa Não deixa Cara, olha isso Essa camiseta é muito boa Eu usaria essa camiseta Mano, a gente podia fazer essa camiseta Eu usaria essa camiseta Eu usaria essa camiseta Eu usaria essa camiseta Não é assim que eu usaria essa camiseta Eu usaria? Para ter o desconto de 20% Nas camisetas Na nossa loja virtual Que não existe Vamos fazer a camiseta, gente Deve dar pra vocês Mas dá, de verdade É só pegar o modelo Pô, você não pintou atrás Mas ficou legal Tem como pintar atrás Tem, mas ficou legal Não, mas ficou legal Você não falou nada? Mas ficou legal Assim, atrás branco E aqui assim Tudo no cabinaco Ficou bonita Aliás, essa música é sobre traição Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Essa música é black gold Que é ouro Preto E ele representa O ouro da aliança Sim, que é ouro Nossa Ficou legal Mano, ficou legal Ainda bem que a gente tem ela salva ai Para a gente um dia Quem sabe A gente ouve esse clipe musical Super Que está me fazendo chorar E a gente acaba aqui Olha aqui Olha que emoção Mano, fica muito bom Olha que emoção Gente, caiu como maluco Olha que emoção Nossa Olha isso, cara Eu diria ser designer de camisetas Olha que obra de arte isso ai Olha que emoção Ai 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 Como Nossa Olha Dioguinho Quando uma pessoa tem muito talento Não dá para esconder assim É impossível esconder assim É Super Tensando na estação de metrô A CPTM Tá dançando na CPTM que eu sei Linha 10 Esmeralda É É Por isso que não chegou o trem É Por isso que Ela tá emocionada Eu sei que ela pega a CPTM agora Olha ai No braço ali Olha Ela tá ali na luz Aeee Uhuuu É isso gente Valeu ai Guarde essa camiseta Pra fazer uma camiseta de verdade Foi top gente Estamos Encerrando Por aqui Com a Luca Ó De verdade eu quero fazer uma camiseta assim Eu quero também Ai caramba Então é isso gente Galerinha Tchau Falou Com a Luca ai conosco Tchau